Bom, vamos lá. A ideia dessa palestra, só para eu me apresentar, então, eu sou o Eduardo Cucharro, eu trabalho no time de Account Security do PagBank, que é um dos produtos da PagSeguro. Então, se vocês não conhecem, é a conta digital da PagSeguro, PagBank. É um dos apps que a empresa tem, também tem alguns outros. Eu trabalho nesse time de segurança, por assim dizer. E aí, bom, além de trabalhar nesse time, eu também ajudo o pessoal a contratar as pessoas. Então, participo das entrevistas e tudo mais. E até quando eu estou procurando alguém para o meu time, então, além das perguntas que a gente está acostumado a fazer relacionado a Android, eu também tenho um foco bastante em segurança. E eu percebi que muitas pessoas não tinham a menor noção de segurança. Então, juntei essas coisas e falei, meu, vou fazer uma palestra. Então, essa palestra é muito mais sobre segurança do que Android em si. Só para ter uma ideia aqui, quantas pessoas estão trabalhando hoje em fintechs? Pode levantar a mão, por favor. Beleza. Então, vamos começar. Então, isso aqui é muito menos bibliotecas e ferramentas e código, e muito mais mentalidade. Então, eu não tinha tanto contato com segurança antes de trabalhar aqui. E aí, de repente, entrei num time que eles chamavam de core, que cuida da parte de release, juntar versões, ajudar os times e tal. E aí, depois de um tempo, eu fui para esse time de segurança, e aí surgiu muitos desafios. Fui estudar, fiz uns cursos aí, fizemos vários treinamentos aqui dentro, e aí eu fiz um compiladão, um pouco disso aqui. Então, nas entrevistas eu chegava e tal, perguntava para a galera, o classicão sobre Android, e aí chegava nesses pontos aqui. Beleza, vamos falar de segurança, meu querido. Eu vi que você usa um Android, você é desenvolvedor Android, né? Como você sabe que você está seguro usando Android? Aí, eu vi que a pessoa já fazia uma cara de interrogação. Tipo, sabe que eu nunca pensei nisso? Né? Aí, a gente ia estender, né? Pô, como você sabe que o app que você usa é seguro? Ah, você usa um aplicativo de banco? Ah, eu uso. Como você sabe que é seguro? Aí, então, né? Aí, você faz código para essa empresa, né? Então, como que você sabe que o seu código é seguro e não está comprometendo a empresa? Aí, rolava um desconforto, assim, sabe? Da galera. Mas, não era, obviamente, não é na maldade. Mas, é, obviamente, a gente está conversando ali, né? Para entender, realmente, qual o nível de conhecimento do pessoal e tal. E aí, fazendo os exemplos ali na entrevista, pô, se o app fosse assim, assado, né? Como você protege, então, os dados, o que você leva em consideração e tudo mais, né? E aí, indo embora, indo embora, eu vi que tinha um gap gigantesco nisso, sabe? Muitas pessoas tinham muito conhecimento de UI, mas, praticamente, nenhum conhecimento de segurança, né? E aí, pô, você vai trabalhar numa fintech, dependendo do time que você vai trabalhar, é um pouco complicado, porque você pode realmente colocar a empresa numa situação complicada, né? Porque, às vezes, a gente fala, ah, mas eu faço o meu aplicativo Android, roda no device do cara, né? Então, normal. Qual o perigo? O perigo é que o seu aplicativo é a porta de entrada para a empresa. Além dele ser bonito, funcionar bem, lisão e tal, ele está se conectando aos serviços da empresa, às vezes você armazena dados locais, entendeu? E tudo isso pode colocar a empresa em situação de vulnerabilidade, né? Então, com isso tudo, eu montei essa brincadeira aqui para a gente conversar. Então, a ideia é falar um pouco sobre tipos de ataque, não especificamente só de Android, mas ataques no geral, né? Questões relacionadas ao runtime mesmo, o app está rodando e a adulteração dele, que é uma coisa que acontece, né? Não sei se vocês sabem, mas é natural, né? Tipo, pô, tem a Google Play, que a gente tem mais contato, conflito e tudo mais, e tem a Zan Play, né? E aí que não necessariamente tem os mesmos cuidados e tudo mais, né? Redes falsas por aí, fluxos e peculiaridades do SEO e versões específicas, vulnerabilidades no server side, que às vezes vocês falam, putz, a gente sabe que a gente tem, porque assim, não sei vocês, aqui a gente trabalha em times multidisciplinares, então a gente trabalha junto. Então, às vezes vocês sabem, hum, queridão, tem um problema aí nesse servicinho do beck aí, né? E aí, vou usar? Vou usar, mas dá para você proteger um pouco, em vez de deixar exposto isso, né? Será que o seu código não está justamente mostrando para todo mundo o buraco que alguém pode aproveitar e entrar por ali? E a Tax Cross Platform. Esse cara é interessante. Vamos começar por aqui. Então, falando até especificamente do cenário do PagSeguro, que assim, tem uma série de negócios e produtos e tal, uma coisa que é bem interessante é que, geralmente, esses serviços, eles se interconectam, certo? Então, você tem um app, você tem uma versão web, você tem uma maquininha. E aí, o que acontece? Essas coisas, eu posso, por exemplo, fazer um ataque na web pelo meu app. Eu posso atacar o meu terminal pela web. E, por aí em diante, as coisas começam a se cruzar. E aí, você fala, caramba, mas não sei, né? Eu manjo de Android, né? Sei lá o que pode acontecer, né? Como é que eu protejo? Eu sei que o meu código é Java, então, eu estou seguro, né? Mas, de repente, o cara pode fazer um XSS, entendeu? Só faz um cadastrinho e o cara fala, pô, beleza, eu faço aqui um cadastro, coloco aqui meus dados pessoais, isso reflete lá quando eu entro no meu perfil na web. E se eu tentar fazer um XSS aqui? Deixa eu tentar. Beleza. Fazer um basicão. Script, alert, nome e tal. Entrei lá, pum, pipocou. Falou, rapaz, que perigo. Então, é importante você tentar enxergar no seu trabalho, na empresa onde você está, como é que as coisas se conectam e se realmente vocês conseguem se complementar no sentido de proteções e tudo mais. Então, vou passar aqui por alguns tipos de ataque. Alguns são específicos de mobile, outros não. Então, um classicão é o shoulder surfing, certo? Que, putz, aqui em São Paulo é demais. Está no metrozão lotado, entendeu? Você está no aeroporto lá, conta então, vou viajar. Olha só, tem uma rede free. Vou conectar, né? E aí, assim, você não reparou que tinha alguém vendo ali você acessando o seu banco, você, sei lá, acessando o seu WhatsApp, vendo as suas mensagens, vendo o código de segurança que chegou para você. Então, é importante ter esse cuidado, porque às vezes você precisa fazer no seu app um tipo de proteção para evitar esse tipo de coisa. Por exemplo, ah, sei lá, a pessoa está usando o seu app durante um tempo. Putz, ela parou de usar depois de X tempo? Será que você não tem que autenticar ela de novo? Será que é ela mesmo que está usando o app? Será que ela não foi roubada e, de repente, é outra pessoa e você não está sabendo? Social engineer, que esse é o classicasso, né? Então, por exemplo, hoje a gente vê que tem muito notícia de vazamento de dados e tudo mais. Então, o que acontece? Infelizmente, tem uma certa facilidade de eu conseguir os dados da pessoa e criar um cadastro no nome dela, telefone e tal. Até porque, às vezes, a gente mesmo dá uma certa vaciladinha, né? Então, por exemplo, é super comum o pessoal usar aniversário como senha. E aí, o que você faz? Você posta lá no seu Insta, comemorando meus 18 anos, entendeu? Então, você, opa, comemorando meus 18 anos, hoje é dia tal, tal, tal. Deixa eu tentar. Não é que é a senha do rapaz mesmo? Né? Então, e aí, nesse caso aqui, é um exemplo, por exemplo, a pessoa está fazendo um cadastro, você fala, mas eu tenho código de segurança por SMS, rapaz? Fala, muito bem. Aí, o que o cara faz? Faz o cadastro para você, ele analisa o seu fluxo, vê que vai chegar um SMS, o que ele faz? Liga para a pessoa. Olá, eu sou do banco tal, e nós estamos fazendo uma verificação de segurança, e te mandamos um código? Você pode nos dizer qual é? Aí, por que não? Olha que menino prestativo, o código é 123456. Muito obrigado, senhora. Coloco lá, acabei de roubar a sua conta. Né? Então, isso é um cuidado também interessante. Esse aqui, isso muda de ataque, especificamente de... Certo? Então, tem alguns celulares, né? Algumas pessoas são mais cebosas nos dedos, né? E, às vezes, é só olhar para o celular da pessoa e ver qual que é a senha dela. Né? Então, e aí, por exemplo, se o seu aplicativo não tem uma camada de segurança a mais, sucesso. É só, fui lá, desbloqueei, entrei nele, usei. Se for dinheiro, leva embora. Simples assim. A fake biometry, infelizmente, assim, o Android, a gente sabe que ele é excelente, né? Tem uma diversidade muito boa, mas a gente sabe que tem uns Android que não é aquela Brastemp, né? Então, assim, tem situações, por exemplo, não sei se vocês já viram, tem uma versão de um device Android, que eu não lembro qual que é, que se você colocar um chiclete na biometria, ele desbloqueia. Né? Então, acontece. Também, então, assim, uma coisa que eu também converso bastante com o pessoal é que, assim, a responsabilidade de segurança do nosso cliente é nossa, não é do sistema operacional. Você entendeu? Então, se tem uma vulnerabilidade no Android e a pessoa tiver algum prejuízo por conta disso, ela não vai culpar a Google, ela vai culpar você. Então, é importante você ter isso na cabeça e proteger o seu cliente da melhor forma que você souber. Aqui é um exemplo duplo de phishing, né? Phishing é o que tem mais comum, né? Porque se a pessoa, ela consegue criar um cadastro para você, a coisa mais fácil da pessoa é descobrir qual que é a sua senha do e-mail. Por quê? Porque a gente não é muito criativo, né? Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ter Vai Corinthians, vai ter tudo isso daí. Você fala, pô, mas eu faço um hash disso. Sou segurão. O cara jamais vai conseguir quebrar esse hash. É um MD5, é um não sei o que lá e tal. Você acha que o cara vai ficar pensando em tentar quebrar o MD5? O que ele faz? Ele tem um negócio que o pessoal chama de Rainbow Table, que é basicamente uma tabelona do monte de senha popular. O que o cara faz? faz o hash daquilo tudo e verifica. Se bate o hash, descobriu a sua senha. Então, ele não fica tentando fazer uma engenharia reversa da senha. Ele só aplica o mesmo algoritmo, porque o algoritmo de segurança, ele é padronizado, ele é conhecido, ele é público. É por isso que ele é seguro, mas por outro lado, tem essa situação aí. Então, por exemplo, com isso, a pessoa vai lá e descobriu, conseguiu acessar o seu e-mail e viu que você, putz, acabou de fazer uma compra. por exemplo, na Amazon. Sucesso. O que eu vou fazer? Faço um e-mail fake, mando para você lá, entendeu? E aí, sei lá, faço uma página fake, você clica, coloca aqui a sua senha, entendeu? Beleza, você colocou a senha, já era, entregou mais isso para o atacante. E aí tem um outro cara que é mais perigoso ainda, que é o CSRF, que é um Cross-Site Request Forgering. O nome pomposão que é o seguinte, vamos imaginar que você encontrou uma vulnerabilidade em uma aplicação web de banco que vê que é só você fazer um postzinho passando os dados de conta e pum, vai. Aí o que o cara faz? Faz uma página, faz uma página que, quando você abrir ela, executa aquele código. Aí você fala, pô, mas aí como é que isso vai funcionar? Se você, por acaso, estiver logado no banco, é como se você estivesse acessando o banco. Logo, o cara só executa e transfere o dinheiro na sua conta. Você nem vai saber. Então, é uma coisa que acontece bastante. Esse caso aqui é um pouco mais peculiar que pode rolar no Android, mas é código C. É o mais simples do simples, chama Buffer Overflow. Então, o que acontece? O C, ele não tem proteções de memória. Então, o que acontece? Qual que é o exemplo ali? Veja só. Muito simples. Então, você tem dois arrays. Um array com uma string que tem 10 caracteres e um outro array de 7. E aí você copia o conteúdo de um para o outro. O que que está estranho aí? Um array é de 7, o outro tem 10. O que que vai acontecer quando você escreve? Você vai escrever numa posição de memória que teoricamente você não deveria. E o que que vai acontecer? Muitas coisas podem acontecer dependendo do que eu escrever. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso injetar direto um endereço de memória que quando ele cair ali ele vai executar uma outra função. E dali, então, você vai embora. Então, vamos imaginar que você usa, por exemplo, no Android um nativão tipo um .so que é um shared object. Não sei se vocês já mexeram com isso. tipo embarcar uma biblioteca nativa alguma coisa assim que é compilado de um C, C++ e tal. Então, não é Java. Você coloca diretão. O Android, inclusive, começou a bloquear determinados tipos de bibliotecas justamente porque você embarcava uma vulnerabilidade e não tinha o que fazer, queridão. Vamos imaginar que o cara, você colocou lá um text, um edit text, o cara direto e você repassa isso direto sem nenhum tratamento para esse nativão aí. Abriu geral, entendeu? E aí, vamos imaginar que ali você fala, não, eu fiz um nativão fora do .so para garantir a segurança. O cara descobre que ele olha lá qual que é a stack e onde é que está a função que retorna um true para liberar geral. Já era. Só injetar e desbloquear tudo. Então, é mais para a gente ter uma mentalidade relacionada a isso daí. Aqui é um caso simples de .xss, então, só um formuláriozinho e lá e o cara está colocando, está injetando um script direto, mas isso poderia ser feito pelo app. É cross-site scripting. Mostra aí como é que funciona a questão? Então, funciona assim, é basicamente você injetar um javascript em uma página, entendeu? E aí, assim, uma aplicação web, geralmente, ela tem proteções para justamente não escrever o HTML do jeito que você imputar. Por quê? Porque você pode injetar código que nem louco, entendeu? Mas nem toda página faz isso. E aí, não necessariamente só a página, porque às vezes, por exemplo, eu trabalho já faz um pouco mais de 12 anos na área de tecnologia, então eu já programei para o web, para a back-end, Android, algumas coisas assim. Então, assim, agora como a coisa é mais dispersa, se tem o cara super especialista no back-end, um cara super especialista web, um cara super especialista Android, um super especialista iOS, às vezes as coisas se perderam. E aí, tipo, às vezes você só usa um serviço lá, uma API e tal, e aí o Android inputa os dados ali, e o cara da API não sabe o que é JavaScript, porque ele acha feio, ou porque ele nunca trabalhou, entendeu? E aí o cara que está fazendo lá só consome da API e não trata nada também, e aí, meu, a informação, ela flui entre as camadas e a coisa simplesmente acontece. Então, por exemplo, tem um ataque antigo, mas bem famoso, que derrubou o Facebook da época, que era o MySpace. Qual que era a jogada? O cara conseguiu fazer um XSS que toda vez que alguém acessava um perfil, ele fazia um comentário, toda vez que alguém acessava um perfil, a pessoa que acessava o perfil adicionava o perfil que ela visualizou. E aí o que acontece? Isso começou a virar uma cascata, porque todo mundo que entrava naquele perfil injetava o script, o cara entrava, injetava no outro, e aí derrubou por uma semana a empresa, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, porque era gigantesco, então o negócio virou um worm assim, sabe? Começou um vírus que espalhou absurdo, e velho, como é que você vai pegar isso? XSS tem tipo dois tipos, tem o que eles chamam de, que é tipo um, eu esqueci o termo correto, mas é como se fosse só o que você injeta, ele executa, e tem o que é o persistido. O que você pode fazer? Você pode injetar, isso persistir no banco, entendeu? E aí quando o cara vai renderizar a página, é que ele executa. E aí, velho, se você pegar isso, é difícil, entendeu? Vai ter que acontecer. Então é interessante pensar um pouco nisso, porque assim, às vezes você fala, é o que eu estava falando, então putz, meu server não trata isso, e o cara está na lama, não vai conseguir fazer. Sei lá, vou fazer aqui do meu lado, depois ele arruma lá do lado dele, mas eu vou dar essa força, entendeu? Falar, não é minha responsabilidade? Não é, cara, mas é a sua empresa, entendeu? Então faz o que você puder para ajudar, né? Aqui um cenáriozinho de injeção de SQL, não sei se vocês conhecem, mas é o classicão, né? Então se você, vamos imaginar que você tem um, isso roda também no Android, né? Então SQL independente da plataforma, né? Mas é basicamente, vamos imaginar que você compõe a sua, a sua query ali com os parâmetros que a pessoa digita. Então você, por lá você vai lá e coloca o e-mail e a senha. E aí beleza, você coloca o e-mail lá no final, na senha, em vez de você passar a senha, o que você faz? Você fecha a string do SQL e concatena o resto do SQL. Então você vai lá, é o classicão é isso, o cara em vez de passar a senha, ele fecha e passa lá, ou 1 é igual a 1, que é sempre true, logo você lista o banco inteiro, entendeu? E assim, assim a coisa avança. Esse aqui é um caso que ele é mais peculiar, assim, mas que infelizmente acontece bastante no Brasil, que é o sim swap, troca de sim. Quem nunca trocou de operadora? Né? Só que tem, infelizmente, umas mutretas aí, às vezes tem corrupção na operadora, né? Então o que a pessoa faz? Simplesmente ela, ela consegue, fala para a pessoa, a pessoa só liga, fala, troca, o meu celular foi roubado. Você pode ativar outro chip? Posso. Beleza. Ativou o seu número no celular de outra pessoa. E aí se você faz, por exemplo, a proteção de token por SMS puramente, a pessoa acabou de roubar o seu código de segurança. Entendeu? E você nem vai saber. Na verdade, a pessoa dificilmente vai saber. Ela só vai achar estranho porque o celular dela parou de funcionar. aí até ela é na operadora, fala, putz, olha essa X vivo aqui, que bosta, não funciona. Aí você, ô, sai dali também, funciona o seu I. Já era. Tomei, né? Então, acontece, né? Aqui o fone spoofing é o que aconteceu no caso do Moro, não sei se vocês viram esse cenário. Basicamente, qual que foi a situação? Roubaram a conta lá do Telegram, certo? Do monte de político até chegar no Moro, certo? É o que está no jornal. E aí, o que o cara fez? Descobriu uma vulnerabilidade na operadora, que era, eu posso ligar para mim mesmo, usando uma API de VoIP. E aí, bom, o que acontece quando a pessoa liga para você e está ocupado? Caixa postal. Então, o que o cara fez? O cara fez tipo um spam de ligações para as pessoas e aí fazia o pedido do código de segurança do Telegram. Como a caixa estava ocupada, caía na caixa eletrônica. Como ele, a operadora permitia que eu o ligasse para mim mesmo, então ele ligava para si mesmo e ouvia a caixa postal. E aí pegava o código de segurança e liberava em geral. Entendeu? Então, é coisas que acontecem. Aqui é um bem, esse código na verdade não diz nada, é que eu não achei um cara que mostrasse alguma coisa, então eu tentei enganar vocês aqui. Mas na verdade, eu quis só expor três situações que acontecem. Replay attack, que é basicamente, vamos imaginar que você vai fazer uma transação financeira. O que acontece se você executar aquela mesma request mais de uma vez? Se não tiver nenhuma proteção, vai fazer aquela transação duas vezes, ou três, ou quatro, entendeu? Então o que acontece? Para isso, você precisa fazer algum tipo de proteção contra replay, né? E aí cai nessa conversa toda que a gente está conversando aqui. Uma outra, que essa é lamentável, mas acontece bastante, é você deixar, por exemplo, a sua lógica exposta, por exemplo, num endpoint. Então você fala, se você passar o parâmetro A, roda isso. Se você passar o B, roda aquilo. Beleza! O cara só fica ali brincando com os parâmetros e vê o que acontece, entendeu? E aí de repente ele quebra a sua lógica inteira só porque você passou um parâmetro, você deixou totalmente exposto, entendeu? Ou até o cara fala, tá, e o que se eu passar NULL? O que acontece? Aí tem um else lá, entendeu? E aí executa também, né? Ou, beleza, eu trato se tiver um token de segurança. E se não tiver o token de segurança? Ah, eu crio um token, entendeu? Assim, já vi esses códigos rodarem. E um último que é um log forging. Então, por exemplo, em empresas financeiras é muito importante ter logs, né, auditoria, essas coisas todas. E aí, bom, você vai fazer um log, o que que pode acontecer? Vamos imaginar assim, o Rodrigo, sei lá, transferiu 50 reais para o Cuxarro. Beleza. O que me diz que é o Rodrigo? É um ID. Da onde vem esse ID? Da sua request externa. Aí, o que o cara faz? Muda o ID. Entendeu? Então, o que acontece? Quando o cara vai auditar, o Rodrigo não fez nada, vai sair no nome da Elaine. Entendeu? E aí, vai dar aquela confusão muito louca na empresa. Entendeu? O que que está acontecendo? Até você descobrir que era um parâmetro que o cara, em vez de pegar o cara que estava na sessão logada, entendeu? E registrar, usou o parâmetro, deu problema. Bom, então, alguns casos que eu já vi acontecer. Celular roubado sem bloqueio, que eu comentei com vocês. Então, roubei. Olha só, o cara estava logado no banco. Limpei. Né? Celular desbloqueado no local seguro. Androidão, você fala, se eu estou em casa, não quero pin, nada me encher no saco. Libera geral. Aí, o que que eu já vi acontecer? O cara fez isso no trabalho. Deixou o celular na mesa, a pessoa foi lá e... Pô, transferiu também. Entendeu? Oi? O que que a gente faz geralmente? A gente vê o quê? O Face e vai lá e zoa o cara no Face, né? Mas quem está na maldade leva o dinheiro embora. Wi-Fi pirata, né? Então, por exemplo, eu posso subir aqui um hotspot e falar Net. Entendeu? Aí você, opa, Net Free, por que não? E aí, por exemplo, vamos imaginar que o app que você fez não usa HTTPS, entendeu? Aí é só ficar vendo o tráfego de rede, a hora que passar alguma coisa interessante, eu intercepto e faço alguma coisa com isso. então é importante também o cadastro fake foi o que eu comentei com vocês, então criei o cadastro, precisava de um token, a pessoa ligou, pediu o token, toma aí o meu token, filho, sucesso. Crackeada via replace de arquivos no Android, isso aqui é no Android, né? Então, beleza, você fala, ok, eu tenho direitinho, eu tenho lá meu share de preferences e tal, e aí tipo, se o cara tiver liberado, flag lá, true, se não false, entendeu? True e false, beleza, só que o cara tem um device rutado, o que o cara faz? Vai lá e substitui o arquivo que estava para false para true e libera as funções, simplão assim, né? Isso, putz, isso é direto. E aí, esse cara aqui, o último, é perigosíssimo, que é roubo de dados por livres de terceiros. Por quê? A gente realmente está ali, na correria, queridão, quer entregar um gráfico, preciso entregar uma animação que dá uma piruleta e uma cambalhota para trás, você, velho, nem sei fazer isso aqui, mas tem uma libizinha que faz para mim, top, vou adicionar ela aqui e rodar. Só que, velho, quando você coloca aquele código, aquele código roda como sendo o seu código, ou seja, tudo que o seu código tem acesso, ele tem também. E aí, por exemplo, já vi bibliotecas famosinhas assim, quando você sniffa a rede, você vê que o cara está pegando seus dados e fazendo upload, pegando seus dados e fazendo upload. E aí, isso explica, tipo, nossa, como é que o pessoal sabe tudo sobre mim? Né? Você vai lá e fala, ok, sai em mim pelo Facebook. Top, simples para o usuário. Como é que o Facebook sabe de tudo e de todo mundo? Você colocou ele lá e ele sabe tudo que você sabe. Entendeu? Simples assim. Então, tem algumas ferramentas, na verdade, sim, tem um banco de dados de vulnerabilidades público e aí tem algumas ferramentas que faz scan para você. Então, você vai lá, fala tal lib, aí o cara puxa lá, capivara, ó, vul tal. Aqui a gente, internamente, vulnerabilidade, a gente chama de vul, carinhosamente. Então, ó, tem vul nessa lib aí, queridão, pode tirar fora, não vai usar não. Entendeu? É meio chato, porque você está ali frenético e tal, esses dias mesmo um rapaz perguntou para mim e falou, meu, preciso fazer um gráfico aqui, posso usar tal? Falei, talvez, só faz o seguinte, vê se não tem nenhuma vulnerabilidade e tal, qual que é o tamanho, se não vai estourar o deck, se vai nos queixar, mas que ele... Nossa, hein? Só queria fazer um gráfico. Falei, mas a vida não é só um gráfico, né? Vamos ter um cuidadinho aí, né? Então, peculiaridades mobile, então a gente, às vezes, grava dados sensíveis no dispositivo, token de acesso, e aí a gente cai com problemas nisso que eu acabei de falar, device sem pin, troca de aparelho frequente, então, se é vendido, se é roubado, e aí, se cair em tudo, nesse bololô aí, o cara pode ter tudo que você até esqueceu que estava lá, porque era aquele device veinho que você deixou, aí você comprou um novo no fim do ano, e aí você deu para a sua avó e aí roubaram a sua avó, entendeu? E aí você não resetou e aí foi, né? Então, coisas que a gente tem que pensar. Então, redes inseguras, que eu comentei com você, tem Wi-Fi público para caramba, né? Então, agora, o Wi-Fi no metrô, da hora, mas será que é seguro mesmo? Entendeu? Será que o Wi-Fi que você está conectando é o do metrô mesmo? Porque tem aquele monte de gente sentada no chão lá e você só senta e conecta num, né? Será que você conectou no Wi-Fi de verdade? Na rede que deveria ser segura? Device chutado, liberação de permissões. Esse cara é terrível. Por quê? Porque assim, quem quer usar, libera. Certo? Então, o cara vai lá, fala, velho, qual que teve com esses dias do, deixa eu, deixa eu, você velho? Face app. Face app. Velho, preciso liberar aqui o acesso da sua conta bancária. Eu quero, porque eu quero ver como eu estou velho. Entendeu? E aí vai, velho, e aí vai, e aí cai naquela mesma situação. Liberou, liberou. E assim, os usuários realmente dificilmente lê, principalmente se o cara vai instalar o app e tem 10 milhões de permissões. Se tem duas, o cara lê. Se tem 10, ele fala sim, né? Então, acontece mesmo, né? E aí tem a questão da instalação de lojas ou fontes não confiáveis, por exemplo, Fortnite, não sei quem joga aqui, né? O Fortnite não vai pela Google Play, né? Você tem que pegar pelas alternativas aí. E assim, os caras publicaram o Fortnite, a Google falou, velho, não faz isso. Aí os caras falaram, não vou te pagar 15%, entendeu? Então, tá bom. Aí pegaram lá, fizeram o primeiro scan, já tinha vulnerabilidade, entendeu? E, velho, para o Fortnite o cara vai dar a mãe dele, entendeu? Para jogar. Então, velho, acontece. Bom, beleza, então às vezes a gente libera, moveu o aplicativo para o cartão de memória, aí moveu, moveu, né? Liberou geral, falei de local seguro, APK compartilhado com os amiguinhos e fragilidades no client. Beleza, então tem um princípio de segurança que é confiar, em português é confia desconfiando, né? Mas em inglês é mais bonito, é trust with reluctance, né? Então, assim, você tem que ensinar a história e ir criando confiança, né? Você vai liberando as coisas para a pessoa conforme você vai entendendo que ela é ela mesma. Como você faz isso? Aí é um outro mundo que eu vou passar por cima rapidão sobre isso daí. Então, vou fazer um reviewzinho de arquitetura Android aqui, certo? Android, cada app, roda num sandbox, é um Linux, um processo isolado, tal, libera os arquivos por permissão, tudo direitinho, beleza. Você fala, então estou protegido, cai em tudo nesses cenários que eu conversei com vocês, né? Então, colocou a biblioteca de terceiro lá, está rodando como você mesmo, então tem todos os acessos, mas rutou, acabou isso aqui, né? Rutou é, virou carnaval. Todo mundo acessa tudo e já era, né? Não tem mais proteção. Então, assim, se você não levar em consideração peculiaridades do sistema operacional e não tiver feito nenhum tipo de proteção, você sabe que liberou geral. E assim, você vai deixar o seu app rodar lá? Sim ou não? Muito provavelmente sim, porque no Brasil, muita gente usa rutado e você não vai querer perder esse cara. Então, você vai ter que fazer uma proteção adicional ou você vai ter que evitar de deixar informações sigilosas lá dentro, né? Então, é uma coisa para se pensar e se esse cara tiver rutado? Ou melhor, se for rutado, a experiência é outra, entendeu? Então, sei lá, o cara usa, terminou de usar, logout no cara, dado só em memória, não persiste nada, entendeu? Então, são coisas para se pensar. Então, o sistema de permissões, fala, belezinha, Android 6 para frente, bem melhor, mas não aquela Brastemp, né? Mas dali para trás é o libera geral que a gente já conversou. Uma coisa interessante na parte de permissões é que o Android foi evoluindo e vem evoluindo com bastante tempo, com bastante versões, mais ele vem evoluindo. Então, por exemplo, você vai lá e pede um Read Phone State, quando você pede o Read Phone State, você pega um monte de outros dados com aquela permissão. Então, você pega o e-mail do cara, você pega o MSI, maquiadresse, você pega geral, entendeu? Então, às vezes você fala, mas nem sabia, mas você liberou, cara, o cara liberou para você, liberou para você e para todos os seus sócios que estão ali dentro do seu app, né? Então, cuidados com cópia dos seus dados que não tem proteção nenhuma, acesso a bibliotecas externas, tem essa questão de cuidados com hardware e versão do Android. Por quê? Por exemplo, a gente sabe criptografia, Android Keystore, tal, o negócio está a hora, porém, se não tiver o hardware de proteção, aonde é que vai ficar a sua chave? A chave de criptografia que você usou achando que você estava pimpão? Vai estar lá no disco junto com a resta das coisas, então é tipo o carro com a chave pendurada no retrovisor, entendeu? Então, assim, idealmente, você tem que verificar se tem o hardware seguro direitinho, porque isso significa que a chave vai estar isolada num outro hardware, do SEO direitinho, tem um fluxo de controle, e tal, tem aquela API lá para invalidate se o cara mexer, por exemplo, na segurança do device, tem todo esse tipo de coisa para levar em consideração. Fluxo do sistema operacional e proteções. Aqui é mais um ponto da biometria relacionado a isso que eu acabei de falar, que é, por exemplo, você fala, não, beleza, eu uso a biometria, biometria é biometria, né, queridão? Biometria, né? Aí você está bom, aí você libera geral e não dá o invalidate, aí o cara vai lá, ok, está lá, ele e a namorada têm acesso ao dispositivo dele, aí o cara vai lá, habilitou a biometria no seu device e a namorada podia. Aí o cara terminou com a namorada, mas a namorada continua podendo acessar, entendeu? Ou então, o cara foi lá caindo naquele cenário, deixou o device dele desbloqueado porque é o local seguro, vem alguém e vai lá e cadastra uma outra biometria, entendeu? O cara nem vai saber no momento oportuno, o cara vai deixar o celular dele lá, o cara vai dedadinha e vambora, jamais saberá, entendeu? Então, é importante levar essas coisas em consideração. Tem um cara aqui que é mais maquiavélico, mas acho que não vai dar tempo de passar porque tem um monte de coisa para falar ainda, que é o Frida. Frida é uma ferramenta para você fazer hooking de funções do sistema operacional. Aí é treta, porque aí você sobe um servidor JavaScript dentro do seu Android e aí você começa a hoocar as funções do sistema operacional. Então, quando você dá, tipo, sei lá, sharedpreference.getstring, você vai lá e o cara retorna o que o servidor dele vai falar, entendeu? Aí, assim, você está no nível loucura e aí tem umas ferramentas ultra avançadas para detectar esse tipo de processo rodando dentro do Android e aí você derrubar o app caso aconteça. Mas existe, só para vocês saberem. Então, e tem essa questão de, em vez de você deixar o segredo sempre no client ou só no server, porque se você deixa tudo no server, a experiência fica uma bosta. Porque é request o tempo todo, gasta o plano de dados do cara inteiro e fica aquela tristeza. Então, tem técnicas para você dividir a chave entre o cliente e o servidor, chave pública e privada, tal, tem troca de chaves, tem uma série de coisas aí. Então, falando de redes, esse cara aqui eu coloquei porque achei bem importante que é, às vezes, quando eu faço aquelas perguntinhas para o pessoal, eu falo, ah, como que você assegura a sua rede? Aí o cara chega, pá, eu uso HTTPS. Fala, dá hora, hein? Só colocar um S, então? E estou seguro? Então, como é que funciona isso daí? É o cara, então, não sei. Beleza, então, basicamente funciona assim, antes da request e response começar a rolar, tem o que o pessoal chama do TLS Handshake, o SSL, HTTPS é conhecido como SSL que depois virou TLS, conforme foi atualizando. Então, antes de começar a troca de informações, rola aquele Handshake mesmo. Oi, tudo bem? Você é Elaine? Sim, eu sou Elaine. É mesmo, você é Elaine? Como eu sei que você é Elaine? Que você não está disfarçada de Elaine? Então, vai rolar o quê? Uma troca de certificados ali, certo? Mas como é que você sabe? Então, a Elaine vai chegar aqui e vai pegar um cartãozinho, eu sou Elaine, veja aqui quem, eu sou Elaine aqui, olha o meu cartão, meu cartão assegura que eu sou Elaine. Fala, tá, mas quem foi que imprimiu esse cartão aí? Entendeu? Então, o processo de segurança, ele roda assim, ele é uma cadeia de certificados. Então, o que acontece? Alguém emite um certificado e quem garante que o certificado que você está vendo ele é válido? O cara anterior. E quem emitiu do cara anterior? Um cara anterior. Entendeu? Então, é um negócio muito louco. Só que isso roda tudo no client. Isso roda no Android, isso roda no iOS, isso roda no PC, no Linux, roda no Windows, é assim que é. Certo? Então, se vocês procurarem depois na máquina de vocês, vocês vão ver lá que tem um repositório de certificados. Entendeu? E é o que acontece. Geralmente, o processo natural vai descendo até o certificado root, que é o certificado super master confiável. só o presidente que tem esse cara aí. Só que, nos sistemas operacionais, todos que eu saiba, você consegue lá instalar um certificado root. Entendeu? O Android começou a bloquear isso nas versões, eu acho que, do Oreo para frente. Mas dali para trás era de boinha. Só vai lá, sobe um certificado, e aí quando você sobe um certificado, qualquer certificado ele valida. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma ferramenta aqui que eu não consigo mostrar para vocês porque tem umas proteções de rede contra a proxy e tudo mais, chama Burp. Certo? Então, o que eu faço? Pego o Burp, emito um certificado root, instalo o certificado root, e aí eu vejo todo o tráfego HTTPS do device. Entendeu? Assim, simplão. Né? Então, é importante vocês saberem disso, porque tem técnicas para você se proteger contra isso, as técnicas existem, só que também trazem algumas peculiaridades. Então, aqui é só justamente pôr a janelinha do Android lá onde você pode instalar um certificado root, se vocês olharem aí onde vocês vão achar esse cara aqui na parte de segurança. E aí, uma das técnicas é você forçar o TLS. O TLS, você consegue fazer algumas coisas. Então, assim, o TLS, ele também tem versões. TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3. No 1.1, também tem vulnerabilidade, certo? que foi, não sei se vocês acompanham, mas há muito tempo atrás teve um tal de Heartbleed, que era justamente uma vulnerabilidade no Czão do TLS, e aí o cara conseguia dar um bypass fazendo uma jogadinha mais ou menos aquela que eu mostrei para vocês, lá do Buffer Overflow, certo? Então, o que acontece? Não é recomendado você usar TLS 1.1 por conta da vulnerabilidade, você usa do 1.2 para frente. só que tem várias versões do Android que não tem TLS 1.2 nativamente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que instalar isso no device. Como você instala? Tem a Safety Net da Google, você vai lá e roda esse Provider Installer aí, e aí ele baixa e instala direto, via Google Play esse cara faz, porque a Google Play tem acesso root, né? Google Play tem acesso geral. Então, esse cara consegue instalar, por exemplo, recursos de segurança direto no device e aí permite você fazer isso. E aí, bom, você pode rodar esse cara aí se você tiver, por exemplo, sei lá, suportando pessoas com Android, sei lá, do Nougat para trás, entendeu? Na verdade, o 1.2 ele está, acho que do Lollipop para frente. Então, se estiver dali para trás, você precisa rodar um cara desse aqui. E aí, você tem que forçar quando você criar lá o seu OK HTTP client e tudo mais, forçar o TLS 1.2. Aí, você faz uma melequinha tipo isso daqui e aí, velho, vai forçar e o que significa? significa que se não tiver o, se der problema na instalação daquele cara lá que eu acabei de mostrar para vocês e o cara tentar rodar num device antigo, não vai funcionar a rede. Vai chegar bug para vocês lá, mas está seguro, né? Não está funcionando, mas é porque está seguro, entendeu? bom, beleza. Então, o HTTPS só virou obrigatório a partir do Android 9, né? Mas você consegue dar um bypass, mas pelo menos ele força, se não fizer nada, ele vai forçar. Força o TLS, você tem técnicas de SSL pinning, que significa para evitar você, você deixar o bypass pelo root certificado, você vai lá e embarca no seu app um certificado, certo? E aí o seu app só confia naquele certificado. Seguro, porém, e quando expirar o certificado? Parou de funcionar geral também, então vai ter que ter uma gestão aí, desse tipo de coisa. E aí, uma alternativa é você fazer a criptografia na mão, fazendo o esquema de troca de chaves que eu comentei com vocês, né? Então, é uma alternativa para vocês saberem. Runtime Code Protection. Então, vamos lá. Então, aqui um reviewzão de como funciona o processo, assim, tem algumas diferenças dependendo da versão do art lá, mais para frente e tal, mas no geral a gente tem isso aqui. A gente vai lá, faz os nossos resources, XMLzão, layout, pá, sobe imagem, tudo mais, faz o nosso manifesto, faz o nosso código Java, coloca as bibliotecas, aí roda um Java C lá, compila os caras tudo lá com, faz os pontos class do Java, depois roda o DX, DX, compila todos esses caras num ponto DX, certo? O APT vai lá, compila todos os caras que não são o seu código Java, depois empacota isso tudo, cria um pacotinho, assina e instala no device, beleza? Mas o APK, depois disso tudo extremamente complexo, o APK continua sendo só um zip file com uma extensão diferente, certo? Então, se você quiser olhar o que está lá dentro, é só desipar ele, certo? Então, você dá um unzip meu APKzinho, abriu geral. Se você só arrastar para o Android Studio, ele faz isso para você, certo? E aí, você consegue ver tudo o que está lá. E aí, você pode decompilar aquilo com umas ferramentas marotinhas, né? Bom, ProGuard vai fazer, vai pegar então um pouco disso, o ProGuard ele geralmente entra depois do Java Selah, que gerou os .class, pega os .class, aí ele faz uma bagunça naquilo lá tudo, certo? E aí depois segue o pipeline do DX normal e vai embora, certo? Beleza, gera os mapping e tal, para você não ficar louco depois então debugar, né? Fazer o inverso e belezinha. Tá bom, então você sabe que é só um zip file e você sabe que esse zip file ele está disponível no .so, está instalado lá, certo? Então se você der lá um .pm list packages, traz tudo, aí você dá um .pm path tal package, fala onde é que está no disco, aí você dá lá um adb pull aquele apk, ele puxa, simplão assim, não precisa nem estar lutado, certo? E aí você unzip e olha como é que o povo faz a brincadeira que eles fazem, né? Então, o que impede a pessoa de fazer isso, pegar o seu apk, adulterar e republicar nas lojas da zoeira? Entendeu? Nada. Então o que acontece? Tem uma... Se tiver pro guard, ele não consegue fazer isso, né? Consegue também! Consegue também! Consegue também! O pro guard, assim, ele dá uma força, mas uma forcinha, entendeu? De leve, porque dá pra decompilar do meu jeito, ele só bagunça um pouco mais o código. Então o que acontece? Uma técnica que a gente deveria usar, poucas pessoas usam, é o hashing do apk. O que é o hashing? Do mesmo jeito que a gente está falando das senhas, você pode fazer isso com qualquer arquivo, certo? Então você pode ver o que é chave no seu app, onde são fluxos seguros e tudo mais que você poderia quebrar, o que você faz? faz um hash disso e faz um hash checking. Então, se o cara mexer, vai trocar o hash, você viu que foi adulterado, derruba o app, entendeu? Isso é uma técnica que não é específica de Android, tipo, qualquer aplicativo, sabe? Assim, qualquer plataforma é essencial. Até quando você baixa o SEO, na verdade, é recomendado que você checar o hash dele para saber se você não está baixando aí um cara adulterado, entendeu? Aí tem uma questão, componentes exportados, né? Esse cara, ele é, às vezes, é treta, né? Porque, activity exportada, content provider, por quê? Porque se está exportado, significa que é meio que a API pública do seu app, que significa que qualquer pessoa pode executar, né? Então você fala, beleza, eu fui lá e coloquei um login na frente, aí o cara, tá bom, vai lá só, entente tal, pum, executa o outro código, entendeu? Então, você tem que pensar nisso e ver se realmente você não está criando uma brecha relacionada a isso. Então, chaves hardcoded, porque decompilou, vai estar lá a chave do cara, se aquela chave realmente der acessos maléficos, o cara vai poder usar avontes, né? Então, às vezes é interessante você considerar essa questão toda de build trust que eu comentei e baixar isso dinamicamente, modificar dinamicamente, em vez de deixar chumbadão lá, né? Beleza, lógica no client side. Remote config, Remote config é peculiar, né? Porque Remote config é um XML embarcado. Então, tipo assim, o cara quer saber, fala, nossa, como é que os caras descobrem que, putz, tem uma feature escondida no Facebook? Velho, o cara faz isso aí, abre o zip dele lá, abre o Remote config e vê lá, flag tal. Alô, opa, tem uma função aí, está faltando liberar, entendeu? E, eventualmente, dali o cara vai embora, né? E é um caso bem peculiar que, falando nessas situações de ah, componentes portados e tudo mais, é segurança por herança. O que significa o quê? Às vezes você fala, beleza, então aqui, velho, eu vou lá, você herda essa activity aqui, que eu fiz, é um base e tal, você herda, e aí o cara roda tudo aqui e garante. Aí o cara vai lá e não herda e acabou a segurança, entendeu? Então, é importante pensar nesse tipo de coisa. Principalmente em empresas que estão aí crescendo loucamente, bombando mil times, um monte de gente que não se conhece e tal, velho, o cara só quer fazer o trabalho dele. Então, ele não vai descobrir que ele tem que herdar o componente e tal. E aí, até você descobrir isso, já foi, né? Então, informação sensível no clipboard, clipboard, todo mundo sabe, que ele tem, ah, copiar, copy, paste e tal, esse cara vai pro clipboard e o clipboard, ele é público. Então, você copiou pro clipboard, qualquer aplicativo consegue pegar o que está lá. Então, se você deixar o cara copiar a senha, pode ser que você vaze uma senha por ali, entendeu? Então, é importante saber. Log de informações, então, às vezes a gente quer ajudar, mas esquece, aí quando você vai lá e acaba subindo a versão release do seu APK, tem log lá com informação sensível, o cara só conecta a dblogcat e vê tudo lá rolando, né? Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E print de informações sensíveis, né? Então, por exemplo, sei lá, você tem uma tela no seu app que é super segura e tal e tudo mais, só que esse cara vai lá e mostra as informações, tipo, é o cartão de crédito virtual, entendeu? E aí, tá bom, você fala, beleza, eu garanti a segurança, só que você não protegeu contra print screen. E aí, o que o cara faz? Vai lá dar um print e manda no WhatsApp. E aí, entrou pro WhatsApp, entrou pro mundo, né? Jamais saberá até onde foi, embora que esse é o print screen, né? Então, é importante fazer proteções lá no manifesto, falar que não pode tirar print, esse tipo de coisa, né? Então, há quanto tempo eu tenho, vocês estão cronometrando alguma coisa? Porque senão, eu não paro de falar, que é infinito. Tá bom. Então, monitoramento, deixa eu falar lá do build trust e tudo mais. Tomar uma água aqui. Então, tem algumas técnicas pra ajudar você a tentar identificar se teve mudança no sistema operacional, essas coisas todas que eu comentei com você. Uma delas é device fingerprinting. Então, basicamente, você pega N características do dispositivo e gera tipo um hash, entendeu? E aí, baseado nisso, você sabe que aquele device continua seguro o suficiente, né? Então, assim, é bem comum esse tipo de coisa, tanto pra você garantir a segurança, como pra, de certa forma, ter rastreabilidade. Então, você saber que aquele device é um device que você conhece, que a pessoa está usando há um bom tempo, aí você junta localização, você junta um monte de dados ali pra justamente criar um perfil da pessoa e criar uma identidade digital. Tem empresas super especializadas no Brasil e fora do Brasil, inclusive a Ideal Wall é uma delas, do Valmir, em identidade digital, certo? Que é uma coisa muito boa, mas também muito ruim, porque você está rastreadão, né? Beleza. Análise de fluxo, o que é análise de fluxo? Não sei por que eu coloquei isso aqui. Análise de fluxo. Ah, não, acho que tem a ver com a questão que eu comentei com vocês lá dos parâmetros, a coisa aberta, tomar cuidado com esse tipo de situação. Na verdade, não, tem nada a ver, lembrei o que é. Na verdade, isso aqui é o seguinte, a gente faz bastante analytics, né? Então, assim, analytics, a gente está ali meio que mapeando. Geralmente, o cara, sei lá, o que o meu cliente costuma fazer? Ah, geralmente, sei lá, o Rodrigo, ele abre o app dele às 10 da manhã, aí ele olha a roupa, aí ele olha o extrato dele, aí ele olha tal coisa e vambora. O Rodrigo sempre faz isso, esse é o perfil do Rodrigo, certo? Então, é utilizado algumas técnicas que levem isso em consideração para poder saber que o Rodrigo é o Rodrigo, porque o Rodrigo sempre faz isso. Quando não faz isso, talvez não seja o Rodrigo. Então, isso é uma das coisas que é utilizada para criar confiança, né? E traçar um perfil da pessoa. Um outro cara, que esse é muito louco, é biometria de comportamento. O que é isso? Isso é, basicamente, eu fico monitorando todos os dados relacionados a touch, a angulação do device, se ele mexe com o dedo esquerdo e direito, entendeu? E aí eu traço uma biometria de comportamento. Então, eu sei, por exemplo, que o, sei lá, que o Calil, ele usa assim, entendeu? Ele tem angulação tal, o dedão dele é bitelo, então ele sempre toca lá em cima, entendeu? Então, assim, a gente pega todos esses tipos de detalhes aí para poder saber que o Calil é Calil. Então, quando o Calil perdeu um dedo, talvez ele vai ter que passar por um fluxo de segurança novo, porque não é o Calil. É o Calil 2.0, entendeu? Sem dedo. É esse tipo de situação. Então, tem ferramentas que são utilizadas para esse tipo de coisa. A questão lá de replay ataques, é muito comum usar, por exemplo, gerador de OTP. OTP é de One Time Password ou One Time Padding, se você for lá longeão na parte de criptografia, mas é basicamente um código que você gera único toda vez que você gera ele. Então, significa o quê? Você pega esse código, valida ele, Client Server, e aí, com base nisso, você sabe que se chegar àquela requisição com aquele mesmo código, você já consumiu, já era, toco nela, entendeu? Então, ferramentas aí para ajudar isso, algoritmos públicos e tudo mais. Aí também é importante você fazer gestão de versão e gestão de vulnerabilidade. Por quê? Porque a gente está ali na vida louca, codando e publicando na loja, entendeu? E aí, nessa brincadeira, aqui no PagSeguro, por exemplo, a gente tem um time, na verdade, tem vários times, tem AppSecs por time. Esse AppSec, ele costuma testar aplicações e serviços nessa pegada de segurança, né? Então, às vezes, ele vai lá, velho, peguei a versão tal e tem a Vultal, entendeu? Então, vai se falar, mas, velho, já era, já está na versão trocentos mil para frente, mas está lá na loja, entendeu? Então, o que acontece? Tem situações que você precisa fazer o quê? Bloqueio de versão. Fala, velho, não dá, entendeu? Pô, te descobrimos, o problema é no back, não é nem no Android, tem um problema no back, tem um endpoint que está chumbado naquela versão tal, entendeu? E aí, é importante você fazer gestão disso para, em situações de necessidade, dar um toco e bloquear a versão. Sei lá, aí você sobe lá para o cara, queridão, sinto muito, atualizo o app aí. Porque Android, a gente sabe, cabo, disco do cara, o cara tirou mil fotos, ele não tem mais como atualizar o app, entendeu? E aí, o cara não atualiza porque ele é mau, é porque ele não consegue, entendeu? Seu app está gigantesco, esse tipo de situação, então, você tem que ter esse tipo de gestão. Então, é importante trabalhar junto no seu time, com os backs, tudo mais, para que vocês juntos pensem numa visão integrada da solução. É o pessoal da web, é o pessoal do Android, é o pessoal da iOS, é o pessoal do back, é o pessoal da maquininha, é o pessoal do que mais existir no mundo. Vocês sentam juntinho, trocam uma ideia, quebram o pau, porque vai quebrar o pau mesmo, cada um tem uma visão, uma experiência, um conhecimento diferente, e cria uma solução top, que realmente funciona bem para todo mundo. Então, é bom ter um time cross, integradinho, funcionando bem. Então, pense como um hacker. Isso ajuda, isso são coisas que eu criei para mim mesmo, né, então, estou compartilhando com vocês. Então, é interessante você pensar que todo mundo é um programador. E se todo mundo tem o mesmo conhecimento que eu? O que o cara consegue fazer aqui? Entendeu? E aí você tenta como bloquear você mesmo, né, e a solução vai em cima disso daí. Aquela loucura. Só a gente é louca a pensar assim, mas, né, então é interessante quando você faz um, um código ali, o app, não importa o que você está fazendo, você pensar no use case, que é o que chegou bonitão para você lá, e no abuse case, né, fala, tá bom, faz assim, 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 e o que mais o cara pode fazer? E se o cara tocar que não é um louco nesse botão aqui? Entendeu? O que vai acontecer? Né, então é importante pensar nisso, se o cara rodar a transação N vezes e tudo mais. Modelo e personas. O que é modelo e personas? Você fala, não, você é louco, você é loucão, cara, o mundo não é feio assim, você assiste muito da Atena, né, mas, na verdade, não, existe, existe até um mundo underground, aí de loucos tentando atacar as empresas, então, uma técnica que existe é você modelar personas. Então, o que acontece? Você fala, tá bom, bom, quem é que pode, quem realmente, de verdade, poderia estar explorando isso? Ah, poderia ser um estudante, gente como a gente, que só quer saber como é que funcionam as coisas, e aí a pessoa descobre alguma coisa, e aí de repente decide fazer uso disso, pode ser um funcionário que era top, um brotherzão, mas aí ele ficou puto, quer mandar ele embora, e ele sabe dos segredos, aí ele vai embora, às vezes ele vai falar assim, ah, ele não vai fazer isso, mas ele pode vender isso, entendeu? E não será ele, você jamais saberá que foi ele que vendeu, mas ele vendeu, entendeu? Então, é importante pensar nisso. Sabotagem industrial, então às vezes você só mostra para o coleguinha, achando que ele é seu brother, e aí ele vai lá e te zoa, né? Então acontece. Então é importante saber realmente quem é que deve acessar aquela informação e proteger ela da melhor forma que você puder, proteger contra logs de adulteração, porque é o que vai ajudar você a descobrir quando estiver acontecendo coisas loucas na sua vida, fazer uma análise de risco e modelagem de ameaças, é isso que eu falei para vocês, em outras palavras, é pensar, modelar e eventualmente criar testes para isso, não deixar passar mesmo, e assim, e aí trabalhar no mindset que é de prevenir, mitigar e detectar, mitigar é uma palavra chiquinha para minimizar o risco, então assim, é difícil, você vai se esforçar muito, mas assim, perfeito é difícil, sempre tem um buraquinho, faz parte do trade-off ali, experiência versus segurança, versus qualquer coisa que seja assim, então, assim, princípios de segurança para ter em mente, então é, confiar desconfiando, você ter um fail safe default, que significa, quando caiu numa situação, que eu não consigo assegurar a segurança, o que que acontece, é o seu elseisão lá, experiência mais limitada, até o cara realmente provar que ele está num ambiente melhor, que ele é ele mesmo e tudo mais, você trabalha sempre com o menor privilégio possível, porque quanto mais privilégio, mais bagunça você consegue fazer, fazer, construir essa confiança, com base nisso tudo que eu conversei com vocês, monitorar isso, se possível, criar de alguma forma alertas, por exemplo, eu crio uns logs muito loucos lá no Crashlytics, para saber que coisas estranhas estão acontecendo, sabe, fico acompanhando esse tipo de coisa, coloco uns códigos doidos meus lá, e aí você autenticar e autorizar a pessoa com frequência, ou seja, não é tipo, ah, beleza, o cara logou, guardei o token forever, entendeu? Não, você vai lá, de vez em quando, pedir para o cara de novo, falar que ele é ele, não é importante, então, é importante lembrar que segurança é um jogo de gato e roto, então, é isso aí, você protege, alguém descobre um jeito de dar um bypass, você protege e aí vai embora, e aí o salário cai na conta todo mês, né, na hora. Bom, no geral é isso, muito obrigado, e acabou o meu tempo, certo? Beleza, valeu pessoal, e deu certinho. Perguntas? Ferramenta de análise de? Então, tem, na verdade, tem algumas, o GitHub mesmo lançou um serviço desse, entendeu? Mas assim, de cabeça, eu não lembro, você tem que ter a base do CVS, ah, oh my eyes, tem, mas eu não lembro. Então, mas assim, busca assim, CVE, CVE, CVE é tipo, é Common Vulnerability is Brubble, né, e aí vai ter lá uma lista, com um monte de coisa, e dali você vai embora, você vê quem que faz isso automático para você, né. você pode, pode depois levar para a gente uma lista em alguns sites, assim, para a gente tentar ver essas técnicas que você falou, para a gente defender nosso aplicativo Android? Eu fiquei, tipo assim, parece que tem uma coisa muito simples, você falou que é fazer o resto do seu aplicativo, né, seria tipo, quando você publicar um aplicativo, eu mando para o meu servidor o resto que eu gerei localmente, e na hora de executar, esse resto local é o resto do meu servidor, você não for, por exemplo, faz alguma coisa assim, seria alguma coisa nesse sentido? Isso. Entendi. Mas se você tiver alguns links, você poderia publicar a gente lá no Meetup mesmo, ou coisa assim, já seria, suba um material de, principalmente, dá uma olhada, tá bom. Se você tiver o meu vídeo depois, eu acho que dá para colocar lá na descrição do vídeo, assim, beleza. Beleza, então, tem outro note? Vamos parar, vamos parar uns 5 minutinhos, pessoal, de uma maneira. Sim. Show? Eu sei, pessoal. Eu tenho duas perguntas. Diga aí. Aquela de todo Android, todo deve Android. Onde eu guardo a minha case store? Onde você acha que deve guardar esse case store? E o segundo, que assim, se você tem o, por exemplo, o build config lá, que você guarda, todo mundo utiliza com, por type, por build type, a URL ali, os, e aí, como você faz uma segurança do tipo, para ser que isso seja meio que dinâmico, assim? Você pode, então, a gente mistura os dois assuntos. O que eu costumo fazer? Se eu vejo, eu verifico se o hardware da pessoa tem, por exemplo, o armazenamento seguro, fora do SEO. Se tem, aí eu faço alguma criptografia com base nele. Entendeu? E aí, o que eu costumo fazer? Tem dados que eu faço download, criptografo e guardo local, nessa situação, onde a chave está firmeza, e tem dado que eu baixo e mantenho só em memória. Entendeu? Então, enquanto o cara está usando, belezinha. Morreu a aplicação, morreu. Subiu, download de novo. E é assim que eu faço. E aí, eu faço.